Música Fala meus amores, mais uma segunda-feira aqui começando Júlia, a gente tá descabelada, não é mesmo? Tá um dia super chulo, eu tô super pra dormir E eu tenho prova amanhã Então hoje tenho que estudar E eu tenho que começar a esvaziar meu quarto Porque semana que vem começa a reforma E eu tenho que estar com o quarto vazio Tipo, eu vou ter que tirar absolutamente tudo de dentro do quarto, né? Mas isso eu vou mostrar no vlog da reforma, né? Porque a votação aí no YouTube foi de vídeos separados Então tá, gente? Então vai ser vídeos separados Reforma e vlog Separadinho E então agora eu vou estudar E... Acho que vai ser bem tranquilo Eu tenho dentista hoje Não gosto muito do dentista Amo a minha dentista, mas, né? E vamos ver o que ela vai me falar dos meus dentinhos Né? Enfim Ai, eu peguei um chá e esqueci de tomar Espero que não tenha ficado muito frio Senão eu vou lá pegar de novo Tá bom Então é isso Estudar agora, né? Amores Segundo é dia Então, gente, últimos dias Que eu estarei aqui na campanha das inscrições Depois ainda vou aparecer mais algumas vezes Pelos videozinhos aí da Univili Mas os outdoors já estão sendo retirados da cidade Eu acredito que esse banner também logo vai sair Porque hoje, segunda-feira, é o último dia das inscrições Mas foi muito legal a repercussão Foi muito legal a resposta que vocês tiveram As mensagens que eu recebi de todo mundo Toda a interação foi muito legal Gostei muito de participar dessa campanha E espero que tenham outras aí pela frente, né? E vocês gostaram de me ver por todos os sites e lugares? Nossa, gente, terça-feira Eu mal falei com vocês Hoje tá marcorreria aqui, ó O quartinho está esvaziando Mas não vou mostrar muito Porque isso eu vou mostrar no blog da Reforma Então se você quer ver essa minha reforma Assista o blog da Reforma Que em breve aí vai sair e tudo mais Então eu fiquei em função de aula E isso E eu tenho que estudar ainda hoje Porque eu tenho prova quinta-feira E hoje é terça Então, tipo, preciso começar Tipo, na verdade Eu já estudei pra essa prova Final de semana E um pouco semana passada Mas Né? A prova é agora Então agora é o momento Ai, gente, quarta-feira Fizinho da tarde já O dia foi mega corrido Amanhã de manhã tem prova Então eu tô, tipo, super, super encanada com isso E Tô tendo um pouco de dificuldade pra me concentrar hoje Mas Tô tentando resolver questões pra ver se Melhora, sabe? A absorção do conteúdo E Quero ver se não falto na aula de circo Pra estudar Eu quero ir na aula de circo E eu tô aqui já no meu acampamento Esse vai ser meu quarto Vocês vão me ver aqui no vlog Por enquanto Agora Nesse outro cantinho E Eu com certeza vou dar alguns spoilers Dos vlogs da reforma Aqui nos vlogs de dia a dia Porque não vai ter muito como, né? Então É isso Vou estudar Tentar ir na aula de circo Essa sexta tem Albergue Que é um bar Tipo um bar Que tem aqui, sei lá Não é bem bar E sábado tem Stamptish Universitária Então Vai ser bem legal Estou vendo que eu tô mais animadinha Pra sair e tal Tô voltando a minha vida De saídas Eu tenho épocas, assim De sair Tem época que eu não quero E tem época que eu saio o tempo todo Eu estou numa fase De sair o tempo todo Daqui a pouco eu vou cansar E já vou parar de sair de novo Mas enfim É isso Por enquanto E tem prova de espanhol sexta também Minha primeira prova de espanhol da vida E tipo Não vou dizer que isso não tá me incomodando Porque tá Tipo eu tô Eu tenho prova amanhã de manhã Já é quinta E tipo depois Eu tenho um monte de coisa pra fazer Tenho uns videozinhos pra editar Pra postar na quinta mesmo E Tem a prova de espanhol na sexta E eu vou ter que dar um jeito de estudar Então eu tô um pouco Apreensiva Mas No fim sempre dá certo, né gente? Vocês já sabem Às vezes acontece Dá uns errinhos Mas no final Sempre dá tudo certo Então eu vou ter que dar um jeito de estudar E aí Então eu vou ter que dar um jeito de estudar E aí Então eu vou ter que dar um jeito de estudar Fala gente Fala gente Tá em casa já Aqui no meu acampamento Pós-prova É Tô relaxando Vou comer uma frutinha agora Que no meio da manhã Sempre como uma fruta E Tipo eu vou pegar Invito Eu vou trazer a chave do carro Sabe o que eu tava levando pra abrir o carro O controle do ar condicionado Você percebe que tem alguma coisa errada com você Quando você faz esse tipo de coisa, né? Pois é Mas enfim Sexta-feira em Cala Hoje à tarde Tem prova de espanhol Então eu estou um pouco Comissiva E hoje eu vou pro albergue Uhul Com as minhas E amanhã tem estante de universitário Vocês estão vendo, né? Que eu tô uma menina Das festas agora Das saídas Do rolê Enfim É isso Vamos Olha o lookinho de hoje De jeans Tênis que não tem coisa atrás Camiseta É isso Então gente Tô aqui na academia Esperando o meu personal chegar E eu decidi uma coisa Esse final Essa semana Nesse vlog Eu vou levar vocês comigo No final de semana também Pra vocês verem um pouco Como é meu final de semana Esse não vai ser exatamente Um final de semana típico Porque amanhã tem estante Sexta-universitário Então eu vou passar a tarde Fora de casa Mas geralmente Eu passo realmente O sábado Meio fora Meio passeando Mas não necessariamente Em uma festa Assim Às vezes é mais com a família Ou coisas desse gênero E eu sempre tô comendo cabelo Vocês já perceberam isso? Enfim Cada manhã Geralmente esse horário Eu e a minha mãe A gente tá indo treinar A gente vai na academia Sábado de manhã cedinho Porém O que aconteceu É que O meu quarto Vai ter reforma do quarto Vão vir aqui Desmontar os móveis Do closet Então a minha mãe Achou melhor Ficar em casa e tal E daí A gente não vai treinar Hoje Então o que eu vou fazer Eu vou estudar Pediatria Eu tenho prova Na próxima semana E Por que eu estou com essa cara? Não, não é porque eu saí ontem É porque o meu cachorro Não me deixou dormir Tipo Ele tava super capotado Só que ele tava fazendo muito barulho Tipo Ele roncou Gemeu Ele tipo Tava sonhando E começou a se mexer muito E bater nas coisas Tipo Ele tava assim Impossível essa noite E Tipo Depois Ele saiu por aí Não queria ir no banheiro Tipo No banheiro Ele queria ir fazer xixi Aí eu tive que abrir a porta Pra ele ir lá fora Nossa Tipo Sério Essa noite Ele foi impossível Assim Eu não sei o que aconteceu Com esse cachorro Mas Ele foi impossível É Então é isso Vamos estudar agora Porque da tarde Tem Estama universitária Já tô Rente preguiça Tô toda doida Do treino de ontem Enfim Amém gente Agora já estou com a maquiagem Da estampa Pronta Fiz uma make E eu tô indo com a mami E o papi Números No supermercado Né mãe Dá um oi aqui E a gente vai almoçar No supermercado E daí Eu vou buscar a Vanessa Minha amiga Vanessa Mãe Hoje o elevador já tá aqui E a gente vai pra estampa Ai minha gente Então agora eu fiquei pronta mesmo Estou indo pra estampa Estou aqui ó Com a camiseta da Atlética Que eles fizeram pra estampa Bem bonitinha Bem verde né Mas Enfim Ai esqueci a chave do carro Ah que eu esqueci a chave Estou subindo de elevador Pra mostrar o look pra vocês Tênis Shortinho e tal Fiz bem confortável Pra aproveitar bastante Gente eu acabei de chegar em casa No fim das contas Depois da estampa Fui tomar café com as minhas amigas E depois ainda fui pro after Então tipo Rendeu Rendeu muito Estou de volta aqui no meu acampamento E agora Eu cheguei super cedo São 10h40 ainda Porque tipo acabou O after Do nada Mas enfim E Acho que eu vou assistir um filminho E dormir aqui amanhã Dia das mães E eu quero acordar bem cedinho E É isso Vamos preparar café da manhã Pra mamãe Bola Vamos Vem Vamos ver se quer Café da manhã também Quer Vamos preparar café da manhã Pra mamãe Né Bola Fala galera Então 7h da manhã Eu estou já acordada Vai fazer café da manhã Pra minha mãe E o meu companheiro Fial está aqui Querendo Acometer tudo que eu boto Pra minha mãe Enfim Coisa de doguinho De doguinho Então gente Depois que eu fiz o café da manhã Da minha mamãe Estou aqui Partindo a impressora Imprimindo os 300 mil resumos Essa impressora aqui Meu pai comprou Justamente porque eu imprimo demais E ela é sensacional Tipo Ele tem esse negocinho aqui do lado Esse troço aqui Ó Que aqui você põe Tipo Tinta Não é de cartucho E tipo Economiza demais Sério Tipo Eu imprimo muito 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 E a gente não fica Gastando muito Sabe Óbvio Gastar com papel E tudo mais Mas É bem mais econômico Então tipo Eu indico demais Essa impressora Tipo Todo mundo que me pergunta Eu falo E o meu pai A gente tem dessas Tanto aqui em casa Quanto na clínica E é sensacional Então gente Almocei Almocei dia das mães Mamãe e papai ali Então a gente foi nuja Em bilhete que eu vim almoçar E agora estamos voltando pra casa já Então gente Agora eu tô aqui Começar a estudar Já tô meio atrasadinha Mas Né Eu tô meio cansada Então agora eu vou tentar Dar um gás Isso aí pra me animar Eu arrumei minhas canetas Todas aqui comigo Agora eu tentava animar E coloquei meus resumos Todos aqui Os bonitos também Né Das matérias que eu gosto Das matérias que eu não gosto Tanto assim Mas Vamos lá Acho que eu vou começar Pelas matérias mais chatinhas Pra Já tipo Acabar logo com isso Sabe E Eu vou terminar esse vlog Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado De acompanhar meu final de semana Se vocês querem Que eu faça mais vlogs Assim com vocês Acompanhando meu final de semana Deixa aqui nos comentários Se você gostou Também curte o vídeo Comenta Compartilha com seus amigos E não esquece De me seguir Nas redes sociais Tá aqui por lá Vocês ficam por dentro De tudo Em tempo real Vida real Tá bom Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau